Salve galera, aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Berborema, São Paulo Vou começar uma grande pescaria com a galera de Jundiaí Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Isso é muito importante pra gente continuar nossos vídeos aqui, beleza galera? Bora lá, vamos acompanhar mais esse grande vídeo Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Música... 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 Na pescaria aqui com a galera de Jundiaí Só a curvina que voa Olha o subaco Está ali na frente Olha Só as naves Vamos ver se nós pegamos uma aqui Agora Descendo umas moitas de aguapé Olha quantas moitas descendo Isso aí infelizmente vai atrapalhar Nossa pescaria aí Mas a gente vai se livrando dela devagarzinho Todos os barcos aqui estão pegando um pouquinho Olha aí as bichonas Pescaria noturna Essa pescaria aqui A gente está fazendo aproximadamente 4 metros Da superfície Sendo que o nosso ponto aqui Na 13 metros Olha o baldão aí já cheio Usando uns camarãozinho Aqui de isca Umas tuvirinhas também As tuvirinhas que a gente usa aqui Para tentar capturar as maiores Pequenininha demais né Só por vindo é que voa hein Olha o Reinaldo ali na ponta também Pegando Olha o Reinaldo Você é bonito hein Show Show de bola Está aumentando o tamanho Está aumentando hein Olha aí galera Só a curvina que voa hein Os matos chegou aqui ó Mas não é sempre que tem isso não galera A barragem lá abriu as comportas E desceu Mas a gente está conseguindo Fazer a pescaria aí ó Olha que curvinada Top Show de bola Tchau 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 Tchau